E o prefeito de Goiatins, em Tocantins, Vinícius Donover Gomes, teve pedido de eliminar em habeas corpus negado. Ele foi preso cautelarmente em julho por supostamente fazer parte de uma organização criminosa. A decisão foi da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. O prefeito é suspeito de integrar uma organização criminosa que atuava no desvio de recursos públicos destinados para educação. De acordo com a denúncia, o desvio do dinheiro era feito por meio da falsificação de contra-cheques e de funcionários fantasmas usados para conseguir empréstimos. A defesa entrou com pedido de habeas corpus, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Aqui no STJ, a ministra Laurita Vaz negou o pedido. Considerou não haver excesso, já que a causa é complexa e com diversos investigados. Para a ministra, o prazo da prisão preventiva não se mostra ofensivo ao princípio da razoabilidade. Legenda Adriana Zanotto